Fala, galera! Aqui é a Nathana Nacerda e hoje eu vou falar com vocês uma coisa que eu quero que vocês parem de fazer. Sim, eu tô assim insuportável, entendeu? Porque é algo que muitos empreendedores fazem e que você não deve fazer. Se você quer ter um relacionamento com a mídia, fica ligado no que eu vou falar na mensagem que eu vou dar hoje. Eu quero dar um recado aqui pra todo mundo que quer ter um relacionamento com a mídia. A gente, algumas pessoas... Hoje eu quero dar um recado pra todo mundo que quer ter um relacionamento com a mídia, pra empreendedores, profissionais, que é algo que eu ouço muito no dia a dia e é uma coisa que as pessoas tomam como verdade, mas não é uma verdade. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem canais alternativos de comunicação. Elas se informam por páginas no Facebook, algumas não assistem mais a TV aberta, vão pra TV fechada, Netflix, outras vão pro Spotify e tal. E aí você tem esse comportamento, você tem esse comportamento. A meia dúzia de pessoas que você conhece no mundo... Gente, esquece. Você acha que você conhece todo mundo? Esquece. Você não conhece todo mundo. Então, essa meia dúzia de pessoas que é do seu convívio, elas também não assistem TV e elas não ouvem rádio, elas não lêem jornal. E aí você vem pra mim e fala assim hoje, mas quem que assiste jornal hoje em dia? Quem que vê TV? Gente, todo mundo. Todo mundo e não você, essa meia dúzia que você conhece. A gente tem mania de generalizar. Você não vê TV, seu grupo de relação não teve VTV, você fala, ninguém mais vê TV, ninguém mais ouve rádio, ninguém mais lê jornal. Para de generalizar. Você não é todo mundo. Você é um indivíduo dentro de uma comunidade, dentro de um estado, sei lá, de um mercado específico. E você jamais pode generalizar. Eu vou contar pra vocês em um post no meu blog, que eu vou deixar aqui, uma média de audiência da TV. A tiragem de alguns veículos, pra você entender que esses veículos chegam ainda pra milhares e milhares de pessoas. Então, nunca descarte uma coisa porque você não faz. Aí você fala assim, começou assim, né? Snapchat. Snapchat? Quem que usa Snapchat? Só adolescente. Vai lá agora. Em vez de ter começado antes, deve estar agora aí seguindo. E os caras que começaram antes estão com milhares de views e você tá aí começando. Então, a gente acha que é porque a gente não faz uma coisa porque o ser humano é assim, centrado em si mesmo. Não tem jeito. Eu também sou, tá, gente? A gente acha que porque a gente não faz uma coisa, ninguém faz. Não é verdade. O mundo tá aí, ele é diverso. E se os meios de comunicação existem, se as redes sociais existem, é porque tem gente nelas, ok? Então, fica ligado e nunca, nunca tome o mundo por você. E nunca descarte uma possibilidade de mídia ou de comunicação de rede social, seja lá o que for. Um meio de divulgação porque você não acessa, você não está nesse meio. Esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que você tenha curtido e que é algo que eu ouço muito hoje em dia. E eu mesma percebi que eu tinha que pensar diferente e que o mundo não é só essa bolha que eu vivo. Talvez, mesmo que você tenha uma audiência gigante, você deve viver numa bolha. O mundo não é essa bolha. O mundo é muito mais diverso e incrível do que a gente pode pensar, imaginar ou sonhar. Até fiquei sem... Falei, né? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Um beijo e até o nosso próximo encontro.